Dois projetos de lei enviados pela Prefeitura formam a pauta da próxima sessão ordinária da Câmara de Arassatuba. Trata-se do PPA, o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, e da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Os vereadores apresentaram quatro emendas ao PPA e oito emendas à LDO, que também serão apreciadas pelo Plenário. E devido à votação dessas peças orçamentárias, a próxima sessão terá um rito diferente. A fase do grande expediente terá duração de 30 minutos e não haverá o pequeno expediente. Por conta do feriado da Independência do Brasil, a próxima sessão será realizada excepcionalmente na quarta-feira, dia 8 de setembro, a partir das 7 horas da noite, com transmissão ao vivo pela TV Câmara no canal 6 da NET, pela TV Noroeste no canal 19.1 em sinal aberto e ainda pelas redes sociais da Câmara. Os links estão disponíveis no site aracatuba.sp.leg.br. Suzy Faria para o Boletim da Câmara.